Seqüência de piroca! Toma! Toma! Andru da Xota! Toma! Toma! O passe? Toma! 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 Eu tenho roleta? Mas vai se futei. Que merda de jogo, mano. Não faz sentido ficar segurando... Os caras não ligam deles não passarem, o jogo deles é me foder! Valeu Naut, valeu Enzo, obrigado, vocês são os melhores, salve Tassi, cheguei agora? Chegou cedo Dread, esqueça tudo, valeu Coronel! Ai eu amo futebol, palpite se ganha o time laranja ou o time azul? 0x0 hein? 0x0 hein? Jogo truncado, jogo extremamente truncado, um só dos times vai levar a vitória! Olha o comunista, comunista no time azul! Será que o comunista consegue enfiar a bola para dentro? O buraco é grande comunista, é só empurrar a bola para dentro! 47 segundos! E vai entrar! Gol do azul! A vantagem é do time azul! A vantagem é do time azul! O Madara acabou caindo, mas serviu de lição, uma lição boa! O Madara que é o bom? Valeu Davi! Obrigado Davi! E vai dar time azul, 1x0 no truncado azul! Caralho, viado! Palpite se o comunista vai ser campeão! Nossa, esse aqui ele é bom! Esse aqui ele é bom! Pior que esse aqui ele é bom! Um Matheus! Um Matheus! Um Matheus! Um Matheus! Será que dá para o comunista? Será que dá para o comunista? Comunista que está muito bem no jogo, tá? Eu acho que vai dar ele! Ai não! Não! Meu Deus! Ele está muito bem! Pior que ele está muito bem! Pior que ele está muito bem! Pior que ele está muito bem! Comunista! Boa! Cara, está muito disputado! Tá esquecendo o BBB? Ana Banana! Ana Banana! Eliminado o BBB! Mano, quem vai ganhar essa merda? Acho que vai dar o MrBeast! Certeza! Se não for o MrBeast! Eu dou um iPhone para cada... Eu dou um iPhone para cada... Eu dou um iPhone para cada... しょう? Nem é o disks Breno! Não tem muito bem, muito orgulho! Eu dou muito bem essa misa! A festa nós já conheço... Não! Nossa!